Fala aí pessoal, estou jogando VNAF Plus, eu baixei na Game Jout, vou começar aqui Meu Deus do céu, deixa o link aí nos comentários Beleza Baixe VNAF Plus mano Galera Meu Deus do céu, que jogo bonito E é tipo o Remake do FNAF 1 Esse é o som do FNAF 3 Beleza, meu Deus do céu Admito que está melhor que o FNAF 1 Ô mano, quando eu digo na lista você nem faz aquele somzinho Fez Na verdade fez mano Só que fez diferente Beleza Beleza Onde é que fechou a porta? E agora mano, se o bicho vinha aqui me atacar, o que eu faço? Hum Minha primeira vez jogando jogo aqui, então não sei muito bem Ô mano, se a mesma cruz na FNAF 1 Cadê as... Mano, onde que fez a porta? Onde que fez a porta mano? E agora? Tô ouvindo um barulho Hum Tô ouvindo um barulho Ô Maga Meu Deus do céu Meu Deus do céu, como é que fecha a porta? Onde que fecha a porta? Onde que fecha a porta? Ah tá aqui Finalmente achei Tô ouvindo um barulho Beleza Acho que só tem um bone nessa noite Três da manhã Três da manhã Três da manhã Lembra? Acho que eu não vou fazer dessa vez Tipo, empate assim Tipo Tipo se eu fizer a noite um Eu vou terminar o vídeo e depois fazer a noite dois, sei lá Não, eu vou fazer diferente Eu meio que vou até jogar o jogo Sei lá Ah não, não, não De uma voz não Era só no barulho aqui mesmo Só no barulho aqui Era toque Beleza Será que é isso? Será que é o original mesmo? Não, só Só o boi que tá aqui Não, acho que ele tá de fácil, a bola também tá aqui Engraçado é que quando eu jogo o final de 1 Eu tô na noite de 5 e quando eu vou jogar Ah Os emagreis Mal some, mano Os caras já vão dar um fora Quatro da manhã, mano Acho que a noite um Acho que A noite um é bem fácil Bem fácil Meu Deus Beleza Quatro da manhã Vejo fotos Primeiro que eu vejo o visual do fotos do Vinac Plus Nunca tinha visto antes Só vi da tica, do Fred e do foto Não, do Bonnie Ah, galera Eu tava de desligamento a dor Só que eu tô Só pro cara Que eu tava lembrando dos meus funcionários Mas eu lembrei aqui no FNAF 1 Já que eu tinha meca aqui no FNAF 1 Não dá pra desligamento a dor Tão burro, mano Tá me lembrando da UCN Que dá pra desligamento a dor Quatro da manhã, mano Mas eu já tô comras Quatro do meu lugar Quatro do meu lugar Se eu tô com... Se eu tô com preguiça e eu vou atacar Só pode Cinco da manhã Eu aposto que eu vou vencer Porque nenhum anima frango quer me atacar Me atacar Eu claramente vou vencer Porque nem eu tô com preguiça de me atacar Tô com preguiça Será que vai ser igual, tipo, na noticinho quando os animais já vão sumir de cara? Será que esse daqui é o final filme remasterizado E o que precisa que é o final filme oficial, mas não é uma fangame Será que é uma fangame? Tô aqui, mano E fangame na hora, velho, tá melhor que o final filme original Daqui, ele jogou de qualidade O meu irmão tem que sumir, então Ok, não tem ninguém Deixa eu ver daqui, ok Após pra vencer O meu irmão, como? O meu irmão só sumiu agora? Ê! Sabia! Deu seis da manhã Uma H Eu pulei Beleza Beleza Como vão ser os jumpscares? Continue, noite dois Como vai ser os jumpscares? Como vai ser os jumpscares que eu não vi? Será que eu já vi Já tinha visto os jumpscares ou esqueci? Eu sei lá Que na noite um dos jumpscares É fácil, noite um Só que as outras noites Bicho Não é a mesma coisa Mas eu já vou querer te atacar Que no final filme Que quando eu vou jogar Eu tô quase pra zerar o jogo Que eu tô na noite cinco Quando eu vou olhar as câmeras Os caras já saem mano Não vou olhar as câmeras Não vou olhar as câmeras Logo eles ficam de boa Só que eles já saem rápido E eu digo todos mano Todos A piloto de confe tá aberta Tá aberta Fechar a porta Fechar logo Meu Deus do céu Será que o fosso tá vindo? Se não me engano É esse que é o corredor que o fosso vem Porque o corredor tá igual É que a piloto de confe tá aberta aqui Aí eu tenho uma sensação De que o fosso vai me atacar Beleza? É meio difícil de fechar as portas Diferente no final filme que é bem fácil De fechar as portas Eu sabia que ele ia me atacar Eu sabia que ele ia me atacar Eita porra Então vou encerrar o vídeo aqui E tchau Tchau Tchau